Bom, é isso aí, André. Inclusive, sobre o que você falou, sobre o First, é exatamente isso, tá? É uma segmentação de empreendimentos hoteleiros que traz bastante experiência. A gente fala de luxo, o luxo hoje é bem subjetivo, que é luxo para o Jorge, não é luxo para o André, não é luxo para muitas outras que tem aqui, Sorrelha, Elisa, Thaís, Priscila, Juliana, Lever, enfim, vários outros. Então, esse conceito luxo é realmente bem subjetivo, mas o que está realmente sendo colocado à prova pela hotelaria, especificamente, já que a gente está falando aqui de turismo, são as experiências, o que pode trazer de melhor experiência, de grandes experiências para seus clientes. Eu acredito que o UDI vem nessa, vamos dizer assim, vem acompanhando essa evolução de mercado, vem com muita atenção e com muito cuidado trazer muita experiência e que você, mais do que eu, sabe falar disso aí. Então, como eu falei anteriormente, segue, dá teu show aí, meu amigo. Tá bom. Obrigado, Jorge. Então, bom dia novamente a todos. Obrigado aí pela oportunidade, a todo o time Oriente. É um prazer estar aqui falando para vocês e contando um pouquinho mais da nossa coleção de hotéis, que é a coleção Casa, Casa, que temos três hotéis em Gramado, né? Casa da Montanha, UDI e Hotel Petit. E temos o Parador em Cambará do Sul. Falando especificamente do programa First 360, né? Elencamos dentro da nossa coleção Hotel UDI em Gramado, que é o que eu vou começar falando aqui no treinamento. E depois a gente muda de destino e vai para Cambará do Sul, que é o Parador Cambará do Sul. Então, são dois destinos e dois produtos que se complementam, né? Mas são propostas bem diferentes. E como o Jorge estava falando de experiências, né? É um tema que ficou muito batido agora na pós-pandemia. Tem muita gente falando de experiência. Mas o Casa Hotéis começou na vanguarda, como pioneiro, com uma experiência muito genuína em Gramado, que é o Natal Luz. Então, a família Persim foram os criadores do Natal Luz em Gramado, criaram também o Chocolates Praver, só para vocês entenderem um pouquinho dessa nossa experiência, né? E Gramado é o que é hoje, né? E vocês vão ver isso muito refletindo aí na proposta dos hotéis. Seja o Casa da Montanha, que é toda uma proposta de Natal, de Páscoa, o UDI com esse conceito mais de um hotel boutique, de um hotel mais contemporâneo, ou o Parador, que foi o primeiro glamp do Brasil, em Cambará do Sul. Então, vou contar um pouquinho para vocês aí de todas essas experiências, que é um dos nossos grandes diferenciais, né? Nós costumamos dizer que não vendemos diárias, né? Não vendemos quartos, e sim entregamos experiências através de diárias. Então, começa por aí a venda, né? Então, quando o cliente compara muito em relação a preço, em relação à entrega, os nossos produtos sempre vão ter vários diferenciais adicionais, que justifica, né? Esse custo-benefício, todo esse valor agregado. E é como o Jorge falou, né? O luxo é muito subjetivo, e experiências também. Então, por isso que a gente diversifica bastante a nossa coleção. Apesar de sermos uma rede, né? Somos uma coleção de hotéis. Por que uma coleção? Porque cada hotel tem uma particularidade, uma proposta muito única, para diferentes tipos de gosto, de bolso também. Então, é muito importante esse treinamento, né? E que vocês possam conhecer. Acredito que alguns já foram, já conheceram, né? E experiência também é muito intangível, né, pessoal? Então, por mais que a gente tente comunicar por vídeos, fotos, esse tipo de treinamento teórico, o mais importante é o cliente ir, vivenciar, escutar o barulhinho do rio lá no parador, e realmente ter essa experiência sensorial, afetiva. Então, tudo isso faz parte da nossa entrega de alto padrão, né? E normalmente, eu costumo dizer bastante, né, com os agentes, com todos os nossos parceiros, que a gente consegue realmente superar expectativas, né? Então, se vocês tiveram já algum cliente, ou alguma agência que venderam, né, alguns de nossos hotéis, vocês podem ter certeza que 99% é feedback positivo. Logicamente, uma ou outra, às vezes a gente recebe uma reclamação, mas a gente tenta corrigir o mais rápido possível, e dar todo esse suporte, né, para a gente de viagem, para a operadora, e sempre customizar no nível do detalhe, né? Toda essa entrega, essas experiências. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho do Udi, pessoal. Deixa eu apresentar, compartilhar minha tela aqui. E aí Já estão vendo aí minha tela, né? Bom, pessoal, o Udi, é muito legal contar um pouquinho da história dele, né, porque ele veio para modernizar a nossa coleção, modernizar também o conceito dos hotéis de gramado, né, e ele serve muito como uma inspiração, tanto para hoteleiros, para concorrência, né, que faz parte, para arquitetos, Então, o Udi, ele já nasceu com essa questão de experiências, né, desde a idealização do produto, do brand, da marca, então, a gente, na época, né, que a gente desenvolveu esse projeto, ele foi pensado do zero. Então, a direção quis muito que ele não levasse nenhuma referência, logicamente, de atendimento, padronização, isso sim, mas em termos de conceito, de arquitetura, de serviço, né, a direção não gostaria que tivesse nenhuma interferência do caso da montanha, por exemplo, que já tem 26 anos, ou o parador, que já está desde 2001, eles idealizaram um projeto do zero, com todo um mood, um style diferente, uma nova proposta. Então, assim nasceu o Udi, que o próprio nome já diz, né, madeira em inglês, foi inspirado na, a fachada foi inspirada em Wister, no Canadá, com bastante arquitetura, decoração de madeira, né, o Udi, ele fica ali, do lado do caso da montanha, do outro lado da rua, bem no centro de Gramado, ao lado da Borja de Medeiros, para quem conhece Gramado ali, fica próximo do McDonald's, a três quadras ali da rua coberta, então, um outro diferencial do Udi também é a localização, é um hotel muito central, a gente consegue fazer tudo andando, não depende de carro, para nada, e ele tem toda essa proposta, né, de um hotel de design, um hotel boutique, com muita decoração aí, atual, né, um hotel totalmente contemporâneo, cosmopolita, e engraçado que a gente brinca que foi até, foi, parece que foi pensado para o pós-pandemia, né, então, quem já foi no Udi sabe, né, que não tem recepção, a recepção é aqui no bar, onde tem esse computador, então, ele já vem com essa proposta diferenciada, né, de pouco contato, de muita tecnologia, eu costumo dizer para os nossos parceiros, né, que é um hotel totalmente também instagramável, qualquer ângulo fica legal, as fotos, os vídeos, eu queria estar fazendo esse treinamento lá do Udi, né, outras ações, mas eu, depois eu vou compartilhar com vocês, até já mandei, né, para o time da Oriente, fotos, vídeos, essa apresentação também, porque realmente, é um hotel muito bonito, né, muito aconchegante, apesar de ele ter esse conceito de um hotel mais moderno, mais atual, ele tem esse, todos os nossos hotéis têm alma, na verdade, né, mas ele tem esse acolhimento da madeira, dos músculos naturais, que vocês podem ver ali na foto, então, aqui é o nosso lounge, é um ambiente integrado, onde acontece o nosso restaurante, nosso café da manhã, nosso jantar, e também a recepção. A gente preza muito, né, pela sustentabilidade em todos os hotéis, então, todas as madeiras de decoração, são madeiras de reflorestamento, certificadas, podem ver aqui nas fotos, tem muitas obras de arte no hotel, né, e, como o Jorge comentou, o luxo, né, é muito subjetivo, mas o luxo está nos detalhes, né, pessoal, e o cliente, ele valoriza tudo isso, né, então, tudo da nossa coleção é sempre pensado no detalhe, a gente tem dentro do grupo, a construtora, Caso da Montanha, os arquitetos, decoradores, paisagistas, que são da própria família, Pode pedir um papurzinho? Sim. Você para umas batatinhas e só lava ela? Muito obrigado. Corto e... Então, pessoal, ele sempre é pensado nesses detalhes, né, então, por exemplo, as obras de arte aqui que vocês estão vendo nas fotos, são todas de pequenos produtores locais também, então, são artistas, como esse painel de madeira da lareira, que vocês vão ver também na suíte, é um painel da Heloisa Croco, uma artista regional, esse grafite no tapete, na entrada do hotel também, é de um artista aqui de gramado, então, é muito detalhe, pessoal, de obras de arte, e também de gastronomia, que a gente tem o nosso chefe Rodrigo Bellora, que ele assina a gastronomia do UD desde o início, e a gastronomia do UD também segue essa mesma referência, esse cuidado, de todos os insumos serem também de pequenos produtores locais aqui, então, o chefe Rodrigo Bellora valoriza demais o Farm to Table, direto do produtor para a mesa, então, ele faz esse cinturão para acompanhar toda a cadeia de produção, e também o nosso menu é sazonal, ele vai mudando a cada estação do ano, então, é uma gastronomia muito atual, a gente costuma dizer que o UD é local, global, com todas essas referências internacionais, atuais, e também local, porque ele valoriza esses insumos daqui, do Rio Grande do Sul mesmo, da Serra Gaúcha, então, é uma gastronomia muito híbrida ao mesmo tempo, a gente consegue atender um cliente vegano, intolerante, vegetariano, ou mesmo quem consome carne também tem opções no restaurante, o café da manhã é um espetáculo aqui, que vocês podem ver um pouquinho na foto, diferente dos outros hotéis, então, a gente tem uma gastronomia muito diversificada, e esse aqui é a entrada do hotel, que é a entrada do restaurante também, o UD Lounge, ele atende tantos hóspedes, como passantes, então, não necessariamente precisa estar hospedado, para conhecer o nosso restaurante, a proposta do restaurante, são finger foods, pratos para compartilhar, um ótimo custo-benefício também, temos drinks autorais, preparado pelo nosso barman, que também é uma espetácula parte, o UD para um happy hour, para uma comemoração, ou mesmo para um jantar descontraído, é uma proposta muito legal, então, a gente cada vez mais está posicionando o UD, o nosso restaurante, para ele ser um point também, em gramado, para que o pessoal possa também, curtir um pouco da vida noturna, e agora, aqui um pouquinho do lounge, começamos já a acender a nossa lareira, então, voltar um pouquinho aqui agora, para os apartamentos, para vocês entenderem um pouco das diferenças, a gente tem 28 apartamentos no UD, são duas categorias, bem fácil de entender, que é a categoria UD Room, e a UD Suite, são 26 apartamentos na categoria Standard, UD Room, e duas suítes, o que muda, André, da suíte para o apartamento, essa foto da tela inferior esquerda, é o apartamento Standard, UD Room, ele tem algumas diferenças de configuração, tem alguns apartamentos que tem cama de casal, tem alguns apartamentos que tem duas camas de solteiro, e tem apartamentos também, que tem uma cama de casal, e uma caminha extra para crianças, eu tenho um UD Room, que ele acomoda dois adultos e duas crianças, é o filho único, pela arquitetura do prédio, eles conseguiram, em alguns quartos, ter apartamentos adaptados para pessoas deficientes, ou mesmo, alguns apartamentos com espaço físico interno um pouco maior, que dá para acomodar duas crianças, mas, com criança, pessoal, dois adultos e duas crianças, o ideal é a UD Suite, que ela tem essa banheira de imersão, aqui no banheiro, a foto do lado direito, e o espaço físico interno da suíte, ela é bem maior, podem ver a foto também, daqui do canto superior esquerdo, são músculos naturais, aqui no banheiro, iluminação de LED, todos os amenities, de todos os hotéis, são L'Occitane, temos secador profissional, roupão, chinelinho, tudo isso é praxe, e a UD Suite, ela tem esse outro espaço, o painel de madeira que eu comentei aqui, ele vira uma beliche, ele desce, viram duas camas, onde tem essa moça deitada, então, tem essa divisão da sala para as crianças, para deixar mais privativo para o casal, ou, como eu comentei, a maioria dos apartamentos são no UD Room, que não tem a sala, é só o quarto e o banheiro, outros diferenciais que a gente tem em relação ao UD, todos os dias, frigobar, cortesia, tudo que está no frigobar, água, suco, refrigerante, cerveja, é reposto todos os dias, então, está incluso, sem nenhum custo, um grande diferencial, que são poucos hotéis que tem isso, temos também os nuts, como cortesia, que é frutas secas, nozes, amendoim, então, também, sempre é reposto diariamente, isso fica dentro do quarto, né? Os nuts também estão dentro do quarto, não é isso? Dentro do quarto, exatamente, temos também, incluso na diária, além do café da manhã, o chá da tarde, que é servido na recepção do hotel também, é um chá da tarde mais simples, um bolo, um chazinho de maçã, sempre vai variando ali, todos os dias, todos os hotéis tem o chá da tarde, todos os nossos hotéis tem o frigobar, cortesia também, tá, pessoal? E o UD, ele foi idealizado, principalmente para um público mais adulto, né? É uma das dicas que normalmente eu repasso nos treinamentos, porque ele tem uma estrutura de lazer um pouco menor, então, ele tem, ele é um hotel mais compacto, mas um grande diferencial do UD é que quem está no UD pode sufrir da estrutura do Casa da Montanha, então, sem nenhum custo, atravessando a rua, tem acesso à piscina, à academia, o spa do Casa da Montanha, então, apesar de ele não ter essa estrutura, fica do outro lado da rua, né, pessoal? Então, é mais um benefício para o UD, nós costumamos divulgar o UD também, né, nos nossos canais, com fotos da estrutura do Casa da Montanha também, que pouca gente sabe desse benefício, né? Então, às vezes, o cliente quer piscina, ou tem criança, quer uma estrutura de espaço Kids, né, que o UD não tem. Por isso que o UD, ele é mais recomendado para esse público adulto mesmo, mas não tem restrição de crianças, tá? A gente aceita crianças também, como eu comentei, metade dos apartamentos tem a possibilidade de uma caminha extra para acomodar crianças. Crianças é cortesia até seis anos, tá? Em todos os nossos hotéis. Acima de sete anos, paga um valor de cama extra, tá? Mas a gente aceita crianças também. O ideal para crianças é o caso da Montanha Sem Dúvida, com toda essa estrutura, com as apresentações, mas muita gente, às vezes, questão de custo-benefício também, que o UD, ele está em um nível intermediário ali, é um padrão quatro estrelas. muita gente prefere ficar no UD ou também pelo conceito, pela modernidade, pela experiência mais design, de ser um hotel mais diferente do comum, né? O UD, ele poderia caber em qualquer grande centro aí do Brasil ou do mundo, porque ele tem uma proposta que combinaria, né, com grandes centros também. Então, ele... Ele é um hotel que entrega muita experiência, né, pessoal? Deixa eu só compartilhar um pouquinho mais de fotos aqui dele, com a ficha técnica também. Ó, um pouquinho mais de fotos. Podem ver a questão da inspiração que eu comentei, né, para arquitetos também. O André, não entrou essa parte das fotos? Não entrou? Agora duplicou. Duplicou? É. Peraí, deixa eu voltar aqui. Acho que agora foi. Agora sim. Foi, né? Então, mais um pouquinho de fotos, mais atuais aqui, nessa outra apresentação. Nosso lounge. Um pouquinho aqui do nosso espaço do café da manhã, do jantar. À noite, o ambiente se transforma bastante também. Aqui é o quarto standard, o woodroom. Ele tem muita decoração também de madeira, né, pessoal? Além das áreas sociais, no apartamento também. Então, tem o soundbar aqui. O cliente pode conectar, né, uma música no celular. Tem uma própria playlist do Wood no Spotify. Depois, dêem uma olhadinha aí com toda a nossa trilha sonora. Temos uma revista também, uma tiragem semestral, que a gente dá dicas de gastronomia, de arte, de viagens. Também é uma inspiração também para os clientes. Temos TV Smart no apartamento também para conectar a Netflix, streaming, alguma coisa assim. Tem TV também aberta. Aqui é legal que dá para ver a caminha extra, pessoal, montada no quarto, nessa foto do canto superior direito. Então, quando tem criança, também a gente prepara os amenities infantis, que nem no caso da montanha, a pantufa, o roupão. Colocamos uma banquetinha para a criança alcançar a pia. Tem um check-in lúdico. Então, também, apesar de não ser a proposta ideal para as crianças, a gente recebe com muito carinho também no UTI. A suíte aqui embaixo, que é um espetáculo, né? Podem ver um pouco fotos mais amplas aqui. É um hotel muito charmoso, viu, pessoal? Quem vai realmente se encanta e valoriza muito, né? Todas essas experiências que nós comentamos, né? Seja na gastronomia, na arquitetura, na entrega. E aqui, um pouquinho da ficha técnica, né? Então, como eu comentei, 28 acomodações, 26 apartamentos, UDI Room, até dois adultos e uma criança. Ou a UDI Suite, são duas, acomoda até dois adultos e duas crianças ou três adultos. E fazemos bastante eventos, né? No UDI também, eventos sociais. Eu vou aproveitar o gancho, Jorge, se me permite, tá? falar um pouquinho do VinoLab, que é um outro produto, novo, que é um novo restaurante, que já está no portal da Oriinter para vender, né? Todos que vieram da Oriinter recentemente fizeram o próprio vinho personalizado, o rótulo, no VinoLab, que é um novo restaurante do lado do UDI, do lado do Caso da Montanha, bem na Borja de Medeiros, quase que um camarote ali do nosso hotel. É uma nova proposta de um novo restaurante, uma enoteca e, ao mesmo tempo, um laboratório de vinhos. Então, a ideia também, né? Dentro dos nossos pilares da gastronomia, é uma nova proposta de imersão dentro do mundo do vinho. Então, aqui tem um pouco mais de fotos. Essa foto do lado esquerdo, pessoal, é a experiência que a gente está já disponibilizando na Oriinter, que chama Alquimista do Vinho, que é uma... quase que uma aula com o nosso sommelier, uma aula guiada, onde o cliente vai provando diferentes varetais de rótulos de vinhos e provando diferentes combinações do blend. E depois que ele achou a fórmula ideal do sabor, ele rotula a garrafa, com rótulo personalizado, assinado, com a impressão digital, ou mesmo assinado, enfim, ele coloca a rolha e essa fórmula do blend desse cliente fica registrada no nosso restaurante, para que ele possa encomendar depois, ou mesmo, quando voltar para Gramado, consumir esse vinho nos nossos restaurantes, sem precisar pagar a taxa de rolha, e também ter essa experiência valorizando sempre, pessoal, os vinhos nacionais, os vinhos da região da Serra Gaúcha, que temos vários rótulos premiados, não só na Serra Gaúcha, mas principalmente em Bento, ali, região, e então a gente está com muitas experiências voltadas também para esse universo do vinho, do enoturismo, então, quis aproveitar aí, do lado do Casamonte, do lado do UD, temos também essa proposta que o cliente pode também vivenciar e conhecer uma proposta diferente, tá? Por que o VinoLab, pessoal? Ele já é um spoiler também de um novo hotel que nós vamos ter em Bento Gonçalves, voltado para o mundo do vinho, então, vamos ter uma grande novidade aí daqui a dois anos, já começaram as obras de um hotel no meio do Vale dos Vinhedos, no meio dos Parreirais de Uva, com essa proposta também de uma imersão completa no mundo do vinho, então, vai ser, provavelmente, um Parador Vinhedos aí, em breve a gente vai lançar, mas só para vocês entenderem, um pouquinho, já que a gente está falando de experiência, tudo que a gente tem de novidade, né? Que complementa bastante, tanto com a proposta do UD, do Parador, para esse universo de alto padrão, de luxo, de experiências, que é o que o cliente, os agentes de viagem têm buscado muito, então, é, cama e café da manhã, pessoal, a gente tem mais de 35 mil leitos em gramada e canela, mas, entrega de experiências e proposta gastronômica, de atendimento, no detalhe, são poucos, tá? Então, dá para contar nos dedos, e quem já foi no UD, quem já conheceu, sabe um pouquinho, eu sou suspeito, né? mas são propostas, assim, bem legais, né? Tanto do UD, como do VinoLab, e desses novos projetos que a nossa diretoria está projetando nos próximos anos, e sempre se mantendo na vanguarda, inovando, e trazendo esses novos, esses novos insights, conceitos e tendências aí para a nossa hotelaria. Eu vou mostrar um vídeo agora do UD, pessoal, que vai explicar um pouquinho mais sobre o que eu falei na teoria, e depois eu abro aí para dúvidas, alguma consideração, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o vídeo. Só me confirma, Jorge, por favor, se vai sair também o áudio, porque às vezes ele, o áudio ele não sai. De vez em quando os áudios têm uma dozinha de cabeça, mas eu acho que você não vai ter problema não, tem alguma coisa. Vamos ver se vai sair, você vai conhecer minha avisa aqui, que eu compartilho. Tá. Tá. Tá sem o áudio. Sem o áudio. Eu acho que se você tiver o vídeo para enviar para o Jorge e ele compartilhar, pode ser que saia com som para a gente. É, aqui eu não tenho, eu gosto de fazer do Zoom que eu consigo compartilhar o áudio, né, aqui, não sei como é que eu faço para compartilhar o áudio. Não, não. Ele, ele, ele é link? Ô, Jorge, tem esse, deixa eu ver se tem no YouTube aqui, se puder compartilhar. Eu acredito que no YouTube você consegue colocar com áudio. Caso contrário, se não é para mim que eu, é, geralmente o YouTube consegue compartilhar aqui. Legal. Pessoal, enquanto eu abro aqui, vamos tirar algumas dúvidas, aproveitando. sobre o produto, sobre localização, sobre detalhes aí de configuração. Além de tantas outras coisas de ponto alto, né, que o UD tem, é a sua localização, né? Sim, exato. Além de ser, além de ser tudo isso, muitas vezes você tem um hotel incrível, dos incríveis, dos mais incríveis e é de uma localização, eu não vou dizer inóspita, mas uma localização um pouco mais distante daquilo que as pessoas costumam estar e querem estar, principalmente em Gramado, todo mundo quer estar muito próximo ali da Códio Menezes, né, especificamente da Rua Coberta. Isso é um bom diferencial, viu, Jorge? Porque quem conhece Gramado na alta temporada, né, sabe que o trânsito, o estacionamento é um ponto, às vezes, complicado, dependendo da época, e às vezes o cliente pega um hotel, né, mais distante e tal, e não quer passar por uma situação dessa em férias, né, por exemplo, quem vem de São Paulo e sai desse trânsito e pega trânsito lá, então, hoje você deixa o carro na garagem, faz tudo andando ali nos principais pontos ali do centro, né, não se preocupa, tem estacionamento dentro do hotel também, a diária custa 50 reais, é um estacionamento à parte, tá, mas esse é um bom ponto que você mencionou, Jorge, porque às vezes o custo-benefício de você ficar pagando Uber ou de perder tempo no trânsito é um diferencial que não tem preço. E quando se consegue Uber, né, que é um problema que Gramado tem de forma incrível também, os transportes alternativos por aplicativo, que é bem difícil você pegar também. Exato. Eu acho que agora eu consegui abrir a... Vamos lá. ...do YouTube, vamos ver se vai. ... Está sem o áudio. Está sem o áudio. Está sem o áudio. Está no YouTube, é? Está no YouTube. Deixa eu tentar compartilhar como uma guia para ver se vai. Deixa eu tentar como uma guia, que eu acho que como guia vai, porque como janela eu acho que ele fica limitado aqui. Acho que agora vai, gente. Perfeito. Então, a gente usa como uma guia, Escards varia uma guia... Vamos lá. Vamos lá. 題. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto